Então povo, voltamos aqui com mais um vídeo, eu sei que eu fiquei dois meses sem postar nada Foi problemas pessoais, problemas de saúde e tudo mais, vocês me entendem Mas agora o canal voltou aí, ativa, vamos voltar com muito conteúdo bom, gente Muito conteúdo legal, muito conteúdo de qualidade E vamos lá porque hoje vai ser mais um vídeo de book haul Eu vou mostrar então tudo que tá aqui engatado na minha coleção Que chegou nesses últimos meses, né, dezembro, janeiro, fevereiro aí Vou mostrar tudo pra vocês, o que chegou aqui, tem muita coisa legal Vou mostrar aqui, carmo, parmo que eu vou mostrar a foto aqui Então povo, não é tanta coisa assim não, mas chegaram esses aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Tem algumas coisinhas bem legais aqui Então espero que vocês curtam e vem comigo logo depois da abertura Então povo, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então gente, chegou bastante coisa aqui Algumas coisas ainda são do sistema de parcerias com a Amazon Então eu recebi algumas coisas deles Recebi algumas coisas de autores parceiros, de editora parceira E comprei algumas coisinhas também Então vou mostrar pra vocês aqui Eu recebi então da Amazon, esses aqui que eu vou mostrar tudo da Amazon Essa HQ aqui, o Reino do Amanhã Que é da Liga da Justiça, vocês estão vendo aí, né gente? Eu adoro Liga da Justiça, pra mim é o melhor time de super-herói que tem Marvel é bem legal, os Vingadores, mas Liga da Justiça pra mim é impecável Recebi deles também esses três aqui, que é o Injustiça Vocês podem ver aqui, né? Que são três volumes, se eu não me engano vai ter mais um quarto, né? Aí tem o Injustiça, volume 1, Deuses Entre Nós Com essa capa super bonita aqui Tem o Injustiça, volume 2 Também, Deuses Entre Nós, né? Ano 2 E o volume 3 Com essa capa bonitona aqui Recebi... Cadê? Recebi esses aqui também da Amazon Esses três aqui Que é o então da Guerra Infinita Esse aqui já não é da Liga da Justiça, né? Esse aqui já é dos Vingadores Aí tem então o primeiro, Guerra Infinita O segundo aqui, Desafio Infinito E o terceiro, Cruzada Infinita E... deixa eu ver aqui... é O último que eu recebi da Amazon foi esse aqui Guerra Civil Guerra Civil muito bom, gente Olha pra vocês verem que legal Esse aqui eu já tinha lido há muito tempo emprestado Da biblioteca da minha cidade Agora eu recebi da Amazon Agora vem esses aqui que eu comprei Esses dois aqui eu comprei na minha cidade Na banca da minha cidade Eu comprei então os Vingadores E comprei os novos X-Men Imperial Esses eu comprei Agora... vamos pra livros que eu recebi Eu vou falando conforme eu for mostrando aqui Esse daqui então eu recebi da editora Clock Tower Se chama O Ciclo de Wig Do HP Lovecraft Povo do Céu Eu tô muito ansioso pra ler esse aqui, povo Esse aqui já tá na minha meta de leitura já Pro próximo mês já Porque, gente, olha aqui Mais uma obra do Lovecraft, gente Nessa padrão de qualidade incrível aqui Que a Clock Tower sempre tá trazendo pra gente, pessoal Eu recebi da editora Clepsidra O HQ A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe Que foi roteirizada pelo Rubens Francisco Luquete E ilustrada pelo Eduardo Chosser Eu não sei falar o nome dele, gente Mas é essa lindeza dessa biografia aqui Gente, eu já tô lendo ela já Vai ter um vídeo especial pra ela Mas, gente do céu Tá muito incrível Tá muito incrível Contando a história do Povo Então, todo em quadrinhos Tá muito incrível Esses dois aqui eu recebi Porque eu participei de um financiamento coletivo Via Catarse Da obra Os Salgueiros Em edição capa dura No caso, é esse daqui Os Salgueiros, do Alderman Blackwood Vocês devem conhecer Eu já até falei aqui no canal A editora Impírio Lançou um selo novo Chamada Piro E esse selo vai se responsabilizar, então Em publicar aqui no Brasil Obras de terror clássicas Obras que influenciaram Lovecraft E outros autores clássicos Que a gente gosta muito Aí eles O primeiro volume é justamente aqui Os Salgueiros Do Alderman Blackwood Nessa edição de capa dura Ilustrada e bilíngue E eu quis muito participar desse projeto Porque Os Salgueiros é uma obra Que eu gosto demais da conta É um livro incrível E eu acho que todo mundo tem que ler E eu queria muito ter uma edição dessa aqui De luxo Dos Salgueiros Aí junto com eles Eles me mandaram Esse daqui O Corvo Um livro colaborativo Que conta com vários autores nacionais Assim, vários autores brasileiros Escrevendo histórias baseadas no Corvo Aí esse aqui veio de brinde Aí eu tava olhando aqui Tem o Rubens Francisco Luquetti Tem o André Bianco Tem a Cláudia Lemes Tem muita gente aqui Boa aqui Que fez esse livro Eu quero dar uma olhada nesse livro aqui Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui Pra trazer pro canal Esse aqui eu comprei Procure a Mulher Do Rubens Francisco Luquetti Esse aqui é um dos mais recentes volumes Da coleção Rubens Francisco Luquetti E eu tô muito curioso pra ler Porque esse daqui é uma coletânea de contos Todos voltados então Para as Femmes Fatales As Mulheres Da obra do Luquetti Então deve ser bom demais Da conta E Luquetti é incrível né gente É um autor fantástico Todo mundo tem que ler Luquetti Esse daqui eu comprei Se chama então Fale E é um livro que fala justamente Sobre o bullying Sobre os maus tratos na escola Esse tipo de coisa E a pessoa que sofre com isso Então e a pessoa vai se fechando E tudo mais E o livro tenta incentivar o contrário É falar E é um livro muito bom É um livro muito pesado Sabe Livros que tratam sobre essa ótica Do bullying e tudo mais Geralmente são obras pesadas E essa daqui é bem tensa Sabe É um livro muito bom Mas é um livro que Deixa a gente assim desconfortável Mas é um livro que eu indico demais Esses aqui eu comprei São do mesmo autor O Vitor Bonini Esse pessoal deve conhecer Ele tá fazendo bastante sucesso É um autor brasileiro Ele escreve livros de thriller Policial Suspense Mistério Esse tipo de coisa E eu comprei dois livros dele Então eu fiquei curioso Pra conhecer a escrita dele Eu sei que ele tá lançando Um terceiro livro agora Por esses dias Então Eu comprei O casamento Que a capa me chamou atenção demais Olha essa capa gente O casamento Parece ser muito bom É um calhamaço Bem gordinho Mas deve ser bem interessante E dele também O colega de quarto E se o seu maior pesadelo Ganhasse vida Olha que legal Gostei do nome Gostei da chamada Da sinopse Parece ser bem legal né Comprei também Esses três aqui Esses aqui eu comprei Tudo na livraria da minha cidade Comprei então Fuck Love Louco Amor Esse aqui eu comprei Porque eu pensei Que fosse um thriller Mas pelo que eu andei lendo Aqui depois Aqui na internet Na sinopse em si Dá a entender Que é um thriller Mas pela internet O pessoal falou Que é mais um romance Então vamos ver né Fuck Love Se vocês conhecerem Me falem aí O que vocês acharam do livro O que ele é realmente Comprei O Marido Perfeito Esse aqui eu achei Muito interessante Ele parece ser um thriller Daqueles bem Tipo Pessoas que escondem segredos E tudo mais Que a pessoa tem uma fachada De ser bonzinho Mas na verdade não é Deve ser bem esse estilo Eu gostei muito Da sinopse dele E o último que eu comprei Foi então Brutal Que é um livro de detetive Faz muito tempo Que eu não leio nenhum livro De detetive E esse aqui Eu vi muita gente Falando bem Desse detetive aqui Parece que ele já tem Até três livros E eu comprei então Um dessa coleção Parece que os livros São todos independentes né Comprei um Pra poder ler E ver o que eu acho Porque faz muito tempo Que eu não leio nada De detetive E o que eu tenho De detetive aqui em casa Ou é Agatha Christie Ou é Sherlock Holmes Eu já li tudo Que eu tenho deles aqui Então vamos ver E os últimos recebidos Foram então Esses aqui Esses aqui então Eu recebi com a autora Parceira do canal A Claudia Mina E ela me mandou Essas coletâneas De contos aqui Que eu vou estar lendo Então ao longo do ano E vou trazendo resenhas Aqui pro canal Porque tem muita coisa Legal aqui gente Tem muita coletânea boa Eu recebi então Três coletâneas De fantasia E duas de terror Vou começar Pelas de fantasia Vocês sabem que eu gosto Muito de fantasia também Então eu recebi Esse aqui Fantasia Contos fantásticos Achei a capa linda Achei a capa muito bonita Ela é simples Minimalista Mas eu achei muito bonita Adorei essa capa Recebi baladas medievais Contos sobre a idade média Olha que legal essa capa E o bom que coletânea Eu adoro coletânea Pra poder ler Entre livros assim Sabe Eu tô lendo um livro Muito grande Eu pego uma coletânea E sempre dou uma lida De um ou dois contos E leio um pouco do livro Eu sempre faço isso Recebi além das cruzadas Contos sobre a era medieval E agora os dois de terror Recebi então Trinta e um contos assombrados Olha que bonita essa capa gente E recebi Tratado oculto do horror Contos sobrenaturais De suspense E de terror Esse livro aqui é bem famoso Sabe Entre os leitores De literatura brasileira De terror Esse livro Tá sempre circulando Nas listas De boas coletâneas De coletâneas excelentes Que o pessoal tem que ler E eu sempre fiquei curioso Pra ler esse livro Agora que eu recebi Eu vou com certeza ler Mas esse vai demandar Um pouquinho mais de atenção Porque ele é gordinho Então Leva um pouquinho mais de tempo Resumindo Esses foram os livros Que eu recebi Eu perdi a conta Gente Eu perdi a conta Mas esses foram os livros Que eu recebi Agora mostrando pra vocês aqui O que que eu li Nesse começo de ano E o que que eu estou lendo Então O começo de ano Pra mim Começou bem fraco No quesito leitura Não que a leitura Que eu fiz Seja ruim Longe disso Mas é porque eu li Somente uma coisa Porque eu fiquei assim Um mês de janeiro todo Sem conseguir ler nada A saúde estava bem fraca mesmo Então eu não estava conseguindo ler Mas agora em fevereiro Eu consegui pegar dois livros Pra poder ler Um eu já terminei E o outro eu estou quase acabando O que eu terminei É esse daqui então O Chamado da Escuridão Do Arley Marins Gente Que livro magnífico Que livro estupendo Isso aqui gente Esse livro é muito bom Quem gosta de literatura clássica De horror Com influências então De H.P. Lovecraft De Edgar Allan Poe Vai amar isso daqui Tanto na sua escrita Quanto no modo de conduzir a história Quanto nas referências Na própria história Eu vou fazer um vídeo Só pra esse livro Que eu vou explicar pra vocês Melhor a minha posição Vou explicar melhor também Sobre a história como um todo Mas é um livro estupendo Então ele vai ter resenha Eu acho que semana que vem Já sai vídeo dele já E outro que eu estou lendo Pela milionésima vez Quem me acompanha Pelas redes sociais O Instagram Facebook Já deve ter visto já Que eu estou lendo Pela milionésima vez Então Drácula Dessa vez eu estou lendo Nessa edição aqui Da Dark Side Books A edição bonitona Que tem a Dark Side Books Eu comecei a ler ele Sexta Sexta-feira ou sábado Eu sei que eu estou lendo Praticamente dos 100 páginas por dia Eu estou devorando o livro Hoje é terça E eu estou na página 348 Praticamente Cabo o livro Porque o livro tem 430 páginas A história em si E depois tem os extras Mas eu estou quase terminando esse livro Assim que eu terminar ele Eu sei que eu já fiz resenha aqui Do Drácula no canal Faz muito tempo Mas eu vou trazer um vídeo Eu junto com a Bárbara Lá do canal Livros Ácidos Porque a gente está lendo esse livro em conjunto Eu vou trazer esse vídeo em conjunto com ela Que a gente vai conversar então Sobre o livro E os filmes baseados no livro Do Drácula Ou seja Tem muita coisa Tem muito filme de Drácula aí A gente vai estar trazendo então Indicação dos melhores Falando pra vocês um pouquinho mais Qual assistir Qual você deixa passar Porque não presta Esse tipo de coisa Então vai ser um vídeo bem legal E eu estou com um pensamento aqui Eu estou vendo se eu pego Pra poder ler As continuações de Drácula Aquelas que foram escritas Pelo Dacre Stalker Que é o sobrinho bisneto Do Bram Stalker Tem dois livros Tem Eu até tenho eles aqui Só que não está aqui comigo Se não eu vou mostrar pra vocês Está por ali Só um minuto Eu vou mostrar pra vocês Voltei Então Já que eu estou com esse negócio Terminando de ler o Drácula Estou amando Como sempre E eu ainda estou nessa vibe Drácula ainda Eu estou pensando seriamente Em pegar Essas três obras Que eu tenho aqui Na minha estante Que também estão relacionadas A Drácula Primeiro É essa HQ aqui Essa HQ eu recebi Da Amazon Que editora que é? Eu não sei Que editora que é essa não É isso mesmo Editora Mino Essa editora então Lançou essa HQ Que é baseada Não no livro Mas no filme Aquele filme Famosão Da década de 90 De 92 Lá do Francis Ford Coppola O Drácula de Bram Stoker Que tem Vocês sabem Aquele elenco estelar A Winona Ryder O Gary Oldman O Anthony Hopkins O Keanu Reeves Vocês sabem Qual que é O que eu estou falando Essa HQ é baseada Naquele filme E não no livro Então Vai ter todas as diferenças Do livro para o filme Então vai estar tudo aqui Mas eu quero ler ela Estou pensando em ler ela E eu estou pensando em ler Então esses dois livros Aqui que eu falei para vocês Que um é Que os dois são do Dacre Stoker Sobrinho bisneto Do Abram Bram Stoker Drácula O Morto Vivo Esse aqui é considerado Então a sequência oficial De Drácula E este daqui Que foi lançado Ano passado Aqui no Brasil Dracul A origem de um monstro Que conta então Um suposto encontro Do Bram Stoker Com o Drácula Olha para vocês aí Que legal Aí vocês me digam aí Vocês acham Que vocês ficam interessados Também se eu ler esses livros E trouxer vídeos Deles aqui para o canal Me digam aí Então se vocês Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quinta-feira agora Vai sair um vídeo Muito legal Gente Que eu Mas a Bárbara Lá do Livros Ácidos Vamos fazer então Um top 5 De livros Raros E antigos E velhos E esquecidos Que são muito bons E que infelizmente Estão fora de catálogo Que é raro de encontrar Então Quinta-feira agora Fiquem na espera Desse vídeo Vai ser bem legal Tem muita coisa boa Eu quero mostrar para vocês aqui Vocês sabem que eu adoro Livro antigo Livro velho Livro raro Então Falou que esse tema Para mim Eu estou sempre adorando Então aguardo Todo mundo lá Quinta-feira E nesse vídeo de hoje Deixa o dedão para cima aí E até o nosso próximo vídeo Quinta-feira Tchau, tchau